E um cidadão foi preso, acusado de um furto de uma bateria de um caminhão, foi na Zona Leste. A nossa equipe acompanhou a polícia militar aqui no Jardim Vale do Cedro, Zona Leste de Londrina. E no flagrante, o rapaz detido, aliás, um senhor já de idade, seu Rogério, sentado ali na calçada, no meio-fio, esperando para ser levado para o quarto distrito policial, onde vai ser autuado em flagrante por tentativa de furto. A gente recebeu uma ligação via cupom, né, que tinha um elemento detido por tentativa de furto. A gente chegou no local e se encontrava esse cidadão aí, com alguns populares ali, que conseguiu ter o mesmo ali, tentando furtar duas baterias do caminhão. Não chegou a pegar, a bateria até porque é meio grande, mas tem as ferramentas ali, e a parte de cima ali, que é a tampa, ele já tinha conseguido retirar. Então, provavelmente, o delegado vai entender como tentativa de furto. Rogério, estava tentando praticar o furto ali mesmo, Rogério? Não, eu não fiz nada, só estava perto do caminhão e eles falaram que estava roubando, não mexi em nada. Não estava mexendo a bateria lá, Rogério? Não mexi em nada, não foi tirado nada, não mexi em nada. É? A vítima está lá para perguntar para ela, não mexi em nada. Mas parece que a vítima viu você mexendo ali? Estava perto do caminhão, mas não foi retirado nada, não mexi em nada. E essas ferramentas aí, Rogério? Essas aí é da moto, mexer com ferramentas mecânicas. Não é para fazer furto aí, tirar a bateria e levar embora? Não. Você mora aqui mesmo, nas proximidades? Não, moro lá no Marabá. O que estava fazendo aqui, por aqui? No mercado ali, estava passando aqui. Eu estava perto do caminhão e ele falou, mas não mexi em nada, pode perguntar para ele, não retirei nada. Você mora no Marabá, veio fazer compra aqui? Não, não ia fazer compra, estava perto do mercado. Aí passando por aqui, viu o caminhão, passou por ali, a vítima desconfiou. O senhor já tem passagem pela polícia hoje, não? Não. Pode puxar a ficha, tranquilo? É? Qual que é a sua profissão, Jair? Segurança. Olhadinha, ele não gostou muito da conversa não, né? É, tem certas coisas que não tem nem como explicar. A senhora mora no Jardim Marabá, é um tanto quanto distante do local onde ele foi abordado pela equipe policial. Diz ele que não cometeu nenhum crime, mas de forma alguma, eu estava só perto do caminhão. Aí você encontra um cidadão que diz que é segurança e estava andando com ferramentas. E o segurança geralmente usa um cacetete, alguns arma, não ferramenta. Não é o equipamento, pelo menos no mínimo necessário para o segurança exercer a função, não é verdade? Qual que é a segurança que vai exercer o trabalho de segurança com ferramenta? Se fosse um martelo, ainda vai lá, porque deve ter uma martelada no joelho do ladrão e tudo fácil, né? Mas nesse caso aí vai ser um tanto quanto difícil da autoridade policial acreditar nessa conversa. Vai perguntando, vai perguntando, daqui a pouco o cara vai desconversando, né? No mínimo tentativo de furto. Ele levou muita sorte que o dono do caminhão era uma pessoa muito tranquila, muito tranquila. E não seguraram ele na pancada, então levou muita sorte mesmo.